Ministério da Educação, Juventude e Desporto no Unicef se verifica dados em maldeficiência na escola e no município de Sanulo-Racentolo, no Raioa. Ministério da Educação e Juventude no Desporto, Unicef, Info-DP no PHD, abertura quarta-feira, formação conaba enumeradores formulário, verificação dados alunos, em maldeficiência e a salão João Paulo II Comoro. Ministério da Educação e Juventude no Desporto, for sai total dados em maldeficiência, a mutu-criunha-tracing, resista ao sistema manual, precisa verifica, fale, usa sistema eletrônica. Diretor-Geral Plano Política e Inclusão na Imprensão, Raimundo José Neto Ratetem, Ministério da Educação, for prioridade para a educação inclusiva, pode verificar dados em maldeficiência e a escola. Ministério da Educação e a Política, e a grandes opções e metas prioridades, portanto, ida, igualdade de género, educação inclusiva. Portanto, metas, grandes opções, cinco anos, o alas, 2023, cinco anos. Quer dizer que, política estadunidense, os governos, o governo da Maimus, tem que implementar na fatina. Itajarela é tipo de deficiente, qual o grau de deficiente, mas que foi Itajarela assistência. Agora, deficiente irá matar a atleta, a escola é muito velho, e ele mantor a entor, lógico que é. Vice-representante Unicef afirma, formação na ajuda, ponto, voga e sira. A tubela identifica alunos em maldeficiência, nebe participa, educação inclusiva e a escola. Que ajuda para identificar as crianças que têm algum tipo de problema de discapacidade e que não conseguem acompanhar a formação nas escolas adequadamente. Então, esta ferramenta vai permitir identificar essas crianças e depois haverá uma formação de formadores para professores, para que saibam como, o que fazer com essas crianças, como ajudar as crianças que não estão a ouvir bem, e que não podem acompanhar as aulas, as crianças que não têm boa visão, as crianças que têm alguma discapacidade emocional ou intelectual, como ajudar essas crianças a acompanhar as aulas. Diretor de Educação Município Baucau, Augusto Ornais Siménez, nebe representa formando o Sira-Ratetem, formação importante, tamba se barralo levantamento dados, baema rodificiência e município baucau. O técnico Sira é a base, o levantamento de dados, mas também não é necessidade especial, não é uma rodificiência, mas depois, o abelicente de Ancataxira é bem marginalizado, mas também é o processo de educação em geral, não é especialista em aprendizagem, se não participa da sala da aula, se não é maluco, se não é normal. Entretanto, os formadores nebe participam, a formação que referem, em Mahamutu Kruanulo Resim, nebe representa o município Sanulo Resimtolo, no Raiuã. Formação remata formando o Sira, se continua a implementar a formação de diretores, adjunta a escola, GAD no professor Sira, o ensato identifica, no preenso e formulário, baema rodificiência, e a cada escola, e o tempo besegue. Enquanto a formação referem, durante o ano, ba formadora Sira, nebe a rua, e o Raiuã, 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 Obrigado.